Sabe aquele pão mesmo pão à antiga? Como no queijo e no vinho, a diversidade do pão é definida principalmente pela fermentação. A massa-mãe é o ingrediente-chave que se perdeu no tempo. E hoje, com a industrialização, parece que o pão já não sabe o mesmo. Mas, como bons portugueses que somos, o pão é a nossa base. E a pandemia veio despertar em nós a vontade de comermos alimentos mais tradicionais, feitos com tempo para amadurecerem todos os seus nutrientes e ainda mais sabor. Sabia que a Puratos está no mundo das massas-mãe há mais de 25 anos? E que é a única empresa que construiu uma biblioteca de massas-mãe de todo o mundo para preservar a sua biodiversidade. A massa-mãe é o ingrediente-chave para recuperarmos o pão de antigamente, conferindo-lhe maior crocância, maior sabor, maior umidade da miga e maior durabilidade. Pães feitos com massa-mãe têm uma concentração de vitaminas e minerais maior. E além disso, são mais fáceis de digerir e aguentam crocantes durante mais tempo. O que os torna uma excelente alternativa para os pequenos almoços e lanches dos nossos filhos. Se pretende ter uma alimentação saudável, esqueça as listas de ingredientes indecifráveis e intermináveis. O futuro do pão reside no seu passado. E aí E aí Obrigado.